Coração Coração Tudo que eu quero é estar junto de você Essa distância só me faz sofrer Machuca o meu coração Me diz o que fazer Eu curto as horas, mas o tempo parece não passar Essa distância cada dia só faz me machucar Faz se inventar Não posso mais ficar sem você Coração 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 Tchidak, Tchidak Tchidak, Tchidak Tchidak Quero descer Quero descer Tchidak, Tchidak Coraça 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 Quero me seguir Quero me seguir Coração